Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Vamos ver se é que vai ter pista suficiente para chegar nos R$ 400,00. Se é que o Spartan vai ter braço ou pontinhas de dedo suficiente? Chegou! Fácil, R$ 408,00, tá indo embora, hein? R$ 414,00. Nossa, R$ 420,00. E aí, cruzado? Aqui é o Speed. E vocês me pegaram aqui... Rap! Rap total. Eu sei que eu não sou nenhum cantor, mas eu estou muito rap a bordo do meu Plymouth Roadrunner, galera. Do celeiro, que eu achei junto com vocês no vídeo anterior. E nesse vídeo, é claro, mais um gameplay de Velozes e Furiosos aqui no Forza Horizon 2. Meu Deus, cara. Eu solto a mão do controle para fazer a intro, galera. Só que é meio complicado soltar a mão do controle e fazer a intro a 285 por hora. O Speed, eu estou fazendo a curva. Como, seu louco? Galera, esse Roadrunner está espetacular. Nesse vídeo, então, vamos liberar mais um carro ou dois. Vamos ver o que a gente faz aí. Tem um Nissan GT-R que vocês me disseram nos comentários que é também espetacular. Vamos lá, então, cuspidão. Mais um gameplay. É Forza Horizon 2. É Velozes e Furiosos! Então... Uhuuuuuuu! Não vai. Fica ligado. Não te perde, Roadrunner. Galera, esse carro aqui, então, foi o que eu achei no celeiro lá. Todo destruído. Vamos devagarinho para o... Ah! Tu fechou minha frente, Shelby! Tu fechou minha frente! Cara, eu odeio aquele Shelby. Que a gente achou todo destruído no celeiro no vídeo passado. E agora ele está bonitão, consertado. Está espetáculo, galera. Olha só. Diz Roadrunner do lado ali. O Roadrunner... Eu contei para vocês. Ele é o Papaleguas. Roadrunner é o nome dele. Do Papaleguas lá nos Estados Unidos. Né? A Plymouth fez uma parceria com a Warner Bros, se não me engano. E... Uh! Começou a chover. Vamos indo até o evento lá. Eu estou com o evento lá do Nissan GT-R, galera. Liberado. Marcado no mar. Vamos lá. Vamos ir conversando. Então, a Plymouth pagou direitos para a Warner para fazer o carro Papaleguas. E ele tem o símbolo. Esse aqui não tem no painel. Deixa eu trocar para vocês verem. Ó. Não consigo ver. Mas o Roadrunner, ele tem o... Nossa, chubarada, velho. Ele tem... Ele tem o Papaleguas, eu acho que no painel, na direção. E a buzina. Foi um inscrito que colocou para mim nos comentários isso. Me lembrou. A buzina dele é o BIP 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 do Papaleguas. Muito, muito show. Beleza pura. Chegamos aqui no evento. Já demos uma babada no Roadrunner. Eu disse para vocês que eu ia começar esse vídeo com o Roadrunner. E agora nosso negócio é liberar o GTR 2012. Que vocês me disseram que vai ter mais de 1000 HP's. E faz 400 por hora na Freeway. Vocês me disseram isso. Quem sabe vamos testar nesse vídeo também. Vamos embora. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Ixi, o que eu fiz, velho? Eu apertei no pause. Ê, tá sabendo legal, Espitão. Carro legal. Mas não é o carro para esse evento. Quer entrar no carro certo? Eu sempre venho com o carro errado para o evento. O Espitão é assim. Eu vou em festa. Festa que tem que ir de terno e gravata. O Espitão vai de bermuda. Tá, vamos lá. Vamos de Supra. No vídeo passado eu queria correr de Supra. Fui obrigado a correr de Jeep. Hoje eu queria correr com o Roadrunner. Vou correr de Supra. Ou seja, no próximo vídeo eu vou conseguir correr com o Roadrunner. E aí eu vou chegar lá com o Nissan GT-R. Corrida de rua. Ganhe. Termine. Termine entre os três primeiros. Topa. Claro que eu topo. Aston Martin. O que que tinha ali? Aston Martin tem... Dá uma olhada no grid para a gente ver o que a gente vai correr contra. Charger 2012. O Aston Martin Vanquish. O Audi R8. Charger 2012. GT-R. Viper. Ferrari. Lexus. Ah, o Lexus é o branquinho ali atrás, ó. Só tem carrão, galera. Aqui exibir cartão de jogador, meu. Quero é correr. Vambora. Vamos iniciar essa corrida aqui. Foi. Partiu. Atenção. Só tem carrão, hein. Vamos trocar aqui para a câmera interna. Boa. E eu já tenho nitro, meu. Interessante saber. Normalmente o nitro só está disponível na segunda parte, né. No evento de liberar o carro. Nesse evento aqui já está na primeira, ó. Vou dar uma nitrada. Já vou sair nitrando, galera. Caramba. Olha ali o Nissan. Nossa. Os caras abrem legal de mim. Vamos fazer curvinha por dentro aqui. Uou. É biladeio, espirão. Nossa, supra. Supra fenômeno, galera. O, 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 o. Vou tentar... Ah. Turvinha à esquerda. Olho no mapa. Olho nos adversários. Beleza, pura. 23%. Ah, é... Não é corrida, né. É... É ponto a ponto o bagulho. Não, não é corrida. Não é circuito, quero dizer. Beleza, pura. Tem que terminar entre os três primeiros. Nossa, aqueles caras lá estão abrindo legal de mim. Vou frear loucamente assim. Fazer curvinha por dentro. Opa, tinha um aldizão lindo ali. Uh. O espirão assumiu a segunda posição. Lindamente. Bonitamente. Uou, uou. Nossa, supra louco, velho. De lado. Lindo, lindo, lindo. Assumir a primeira posição, 50% de corrida. Acho que foi um momento bom da corrida. Na verdade, assumir a liderança sempre é um momento bom da corrida, espirão. Pode ser qualquer porcentagem, filho. O negócio é ser líder. O espirão é muito competitivo. Ah, meu Deus. Vamos entrar na cidade. Vamos entrar na cidade. Caçarola, neném. Como é que eu vou nitrar aqui? Vou dar uma nitradinha. Vou dar micro nitradelas. Será que vocês me entendem? Uou. Pessoal tomando um cafezinho no boteco ali. Pro espirão passar nitrando, velho. Se o cara colocou um leite em cima do café, já dá aquela... Já dá aquela esquentada no leite. Só no nitro. Vou fazer por dentro aqui. Nossa, cara. Se tivesse dano mecânico, eu tinha quebrado a caixa ali agora. Eu dei uma reduzida a monstra. Vou nitrar aqui. Guardei bastante nitro pra chegada, ó. Ó o espirão. Ó o espirão. Nitrado! Olha aí, galera. Lá, bar. Eu disse que tinha uma galera no bar. O espirão com nitro esquentando. Esquentando o café com leite da moçada, galera. Caramba, abri 6 segundos o segundo colocado. Em determinado momento ali, vi que eles estavam abrindo um pouco de mim. Cara, o GTR é S2 998. Caramba. E ficou em quarto. Ele deve ter batido se enrolado com os outros. Vamos continuar aqui. Ah, rapaz. Tu não conhece? Tu não conhece o careca? Terror nas corridas. Espital aqui, meu. Novo rival? Não. Outra hora eu... Outra hora eu vou contra esse cara. Eu fiz dois desafios de rival, galera. Esses dias. Esses dias na casa... Hoje eu fiz um com Jeep e ontem fiz um com Charger, eu acho. É bem bacana. A gente pode diminuir o tempo dos caras, né? Bem legal. Vocês viram ali? Agora ele precisa correr valendo o carro. Eu adicionei o local no seu mapa. Completei 40% já da DLC. Tô triste, galera. Não quero que essa DLC termine nunca, 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 nunca. Vamos ver onde é que o cara adicionou no mapa. Aqui. Vamos até lá. Vamos rodando. Nossa, peraí. Deixa eu fazer essa borracha pra vocês verem. Tá? Dá uma ligada. Meu Deus. Isso é só a arrancada da criança. Peraí, vamos lá. Não tô fazendo nada, galera. Ah! Shelby de novo, meu! Cara, eu odeio o Shelby. Odeio o Shelby. A verdade eu adoro o Shelby. Eu odeio aquele drive-a-tar que dirige ele ali. Puta, dá umas... É. Não. Eu acho que o Roadrunner não é tão bom de drift como é o... Meu Deus, me esqueci. O Barracuda, galera. O Cuda é muito bom de drift. Esse aqui já senti que... que larga demais a traseira, sabe? Tem a traseira muito soltinha. Aquela carinha. Bota aquela carinha aí. Uou! Quantos quilômetros faltam? Dois. Dois quilômetros. Vou tentar passar assim, ó. Ó só. O espetão é o terror. O terror dos... dos jardineiros da cidade. O pessoal aqui em Nice cuida dos jardins e tal. Gosta da cidade bonita. E o espetão destrói tudo. Vou tentar dar uma... Eee! Uma driftadela aqui. Rolou? Rolou! E drift fantástico! Se o jogo disse que foi fantástico, eu não vou... Ai, ai, ai. Vou bater. Quase que eu bati no cidadão ali. Cidadão, coitado, passeando de carro. Falando no WhatsApp. Não se fala no WhatsApp enquanto tá dirigindo, velho. Eee! Uou, 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 uou. Sai, rapaz! Beleza. Vambora, galera. Chegando aqui. Vamos liberar. Vamos liberar esse... Uê! É. Eu acho que era ali o evento. E eu passei um pouquinho do ponto. Não dá nada. Não dá nada. Vamos liberar esse Nissanzão louco. Parte 2. Derrote. Agora eu tenho que derrotar ele mesmo. Vamos aqui. Você que sabe, cara. Você que sabe. Agora eu tenho opção, ó. E agora, galera. Vamos com o dojão do Toretto ou vamos de Chargerzão? É. Dojão ou Chargerzão, é. Vamos com o Charger do Toretto ou com o Supra do Brian. Vamos com o Supra, galera. Por quê? Porque eu comecei com o Supra. Fiz o primeiro evento com o Supra. Vou fazer o segundo com o Supra. Pra seguir a linha de RSC. Você sabe que eu sou apaixonado pelo Charger também. O de Supra. É japonês contra japonês o bagulho. Vamos correr contra o Nissan GTR. Meu camarada Brian tem um desses. Ele disse que é igual pilotar uma bala saindo do cano da arma. Então você vai ter que dar o seu melhor. Uh, meu camarada Brian tem um desses, galera. Olha que show, cara. Muito show essa DLC. Não pode acabar nunca. Vamos ter que ganhar. Vamos embora. Vamos ganhar esse GTR. Foi. Comissão. Preparar. Tinha Ferrari ali de novo, ó. Primeira pessoa sempre. Ah, tem um alvo em cima do GTR lá. Vamos mostrar onde ele tá. Claro. Não tenha medo de tirar vantagem disso. Não tenha medo de tirar vantagem disso. O cara tá achando que eu tenho medo de usar nitro. O cara só pode tá brincando comigo. O cara, no caso, é o Teji, né? Às vezes eu esqueço que é o Teji, galera. Porque a voz, a voz da dublagem não é a mesma, né? Então eu me esqueço que é o Teji. Uou! Acho que o Nissan deu uma segurada pra eu chegar nele. Parece que tá andando menos do que na outra corrida. Vou por dentro. Que dúvida, né? Que dúvida que o Spiton ia fazer essa manobra. Uou! Quem é aquele ali? É o Vanquish. É o Aston Martin. Lindo, 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 lindo. Galera, eu fico indo pra um lado e pro outro da cadeira aqui. Parece um maluco, mano. Se a minha voz ficar um pouco mais forte, um pouco mais fraca durante o gameplay, é porque eu tô me mexendo, cara. E, casualmente, eu me mexo bastante e o meu microfone não se mexe comigo. Pô, microfone aí, meu? Meu microfone não me entende. Uou! Passei reto. Tá, não dá nada. Acho que era bem isso mesmo. Vou dar uma nitrada louca aqui. Galera, eu não tô enxergando pra onde eu tenho que ir, velho. Ah, tá. É ali. Ótimo. Vou dar uma reduzida aqui. Olha só que curvinhas bacanas, velho. É um Zéz muito louco dentro da cidade. Tô sabendo, velho. Tô sabendo, velho. Vambora. Uou! 54%. Tem bastante corrida pela frente ainda, hein. Eu ia dar mais uma nitrada aqui. Não, vamos guardar. Vamos guardar esse nitrinho. Esse nitrinho pode ser precioso, mano. Vou guardar. Uou! Segura, 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 segura. O Supra é muito... Eu sinto ele bem coladinho no chão, sabe? Eu gosto. Eu gosto. Claro que tem uns malucos que mexem em setup. O meu amigo estéreo que vão dizer que o carro teria que ser melhorado e tal. Mas, pra mim... Pra mim, o carro é bem alinhado, assim. Um espitão que não sabe ajustar carro, né. Então, tá... Pra mim, tá legal. Bora. Cara, eu abri bastante do GTR. Vamos dar uma nitrada aqui. Pô! Nossa, ele acelera muito bem. Eu quero... Árvore! Meu Deus. Aí você sabe que toda vez que você estiver errando uma curva... Pode fazer o A. E depois qualquer palavra que seja derivada do A, né. Comece com A. Tu vai errar, tu faz... Água! Árvore! E tem o U também, que é o uva neném! Vem que vem, espitão! Foi muito tranquilo. Ixi! Sossegado total. Total, total. Cinco segundos abrindo o GTR. Não, e olha que legal. O piloto se chama GTR. Que criatividade, hein, ó. Galera aí. Podia ter posto, né. O nome qualquer de um cara. Botaram GTR. Espitão de Supra, velho. Papou. Não acredito que você detonou esse GTR. Muito braço não. Foi muito dedo, rapaz. Espitão é na pontinha dos dedos. Papamos o Nissan GTR. É nosso! Vai ter o privilégio de ir lá pra garagem do espitão, junto com meus muscles e com meu Supra, velho. Ha! Novo rival? Não, obrigado. Vamos ver, galera. Vamos lá. Ah! Temos que levar o carro até a garagem? Claro que é óbvio... É óbvio que eu não vou levar o carro até a garagem somente, galera. Vamos dar um rolezinho com ele por aí. Vamos dar um rolezinho com ele por aí. Vamos ver o que a gente... Tá aí o bicho! Ei, por que você não confere o Forza Hub? Nele você pode acessar os prêmios Forza e conferir as novidades. Eu tenho, galera, o Forza Hub. Já fiz um vídeo mostrando lá que eu ganho minhas premiações e tal. Quando eu ganho bastante grana, eu pego lá pelo Forza Hub. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link na descrição. Mas eu não vou... Eu não vou abrir o Forza Hub agora aqui no meio. Eu tô gravando... Me play aqui. Eu sei que tá disponível. A galera tá ligada. Nossa! É de noite. Pena que é de noite, gurizada, pra gente ver ele. Mas eu acho que tá clareando o dia. Vamos ir até a garagem? Não, né? Não vamos até a garagem com ele aqui. Já guardar? Não. Vamos lá pegar... Onde é que é a autostrada? A autostrada é lá em cima? É aquela lá ou é essa daqui? O espitão manja tanto da autostrada, galera, que eu não sei qual que é. Acho que a mais reta é aquela lá de cima, né? Essa daqui é a mais reta de todas. Deixa eu ver. Vamos dar um rolêzinho até lá, galera. Vamos dar um rolê com o... Bastante quilometragem, ó. Vamos dar uma volta com o GTR. Que espetáculo, cara. Deixa eu ver como é que é a borracha da criança. Vamos acelerar. Eu quero ver o fogo lá atrás. Nossa! Pena! Uh! Nossa, ele arranca... Ele não queima muito o pneu, sabe? Ele já arranca indo embora, sabe? Que nem uma flecha mesmo. Nossa senhora! Agora eu descobri porque ele é S2, galera. Na verdade, o S2 dele não é a classe do jogo. Ele é S2 porque é o coraçãozinho. O espetão já tá... O espetão... Começou o vídeo rap. Agora eu estou apaixonado, velho. Estou apaixonado. É, espetão. Realmente tu não é cantor. Nossa! Olha lá! Trezentos... Ixi! Trezentos e tanto já tava. Caramba! Olha a marcha dele que coisa linda. Eu corri com esse carro, galera. No... No Forza 5, se não me engano. Qualquer vídeo que eu achar que eu tenha corrido com o Nissan GTR, eu vou deixar pra vocês na descrição também. Vocês viram que eu tô usando cards agora? Ficou um izinho no canto do vídeo aí. E quando vocês clicam, vocês podem ver alguns vídeos que eu estou sugerindo. Que tem relação ao vídeo que vocês estão assistindo, né? Fica bem legal. Dá uma conferida nisso aí. Bacana essa ferramenta que o YouTube disponibilizou aí. Todos os vídeos que eu... Se eu achar algum vídeo correndo com esse carro, eu vou trazer pra vocês. Esse... Cara, é... Fantástico. Fantástico. Um outro mundo, sim. Esse sim é colado no chão. Ó! Faço curva como eu quero com ele. Eu vou dar uma driftada só em questão de estilo aqui, ó. Só em questão de estilo. Não tinha por quê. Espetáculo. E ali o... Computadorzão de bordo. Vou dar uma driftada aqui também, ó. Uou! Eu acho que não foi um drift. Foi um drift, uma porrada e um powerslide, galera. O powerslide é quando tu passa reto de lado, né? Não é bem um drift, mano. É uma derrapada muito louca de lado. Aqui tem uma estrada, ó. Vamos pegar essa estrada aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar esse estradão aqui, ó. Mas eu acho que eu não vou conseguir desenvolver tanta velocidade. Eu acho que nessa daqui, ó... Nessa daqui a gente vai conseguir desenvolver uma velocidade legal, ó. Deixa eu marcar. Essa. Essa. Vamos até ali. E vamos ver o que a gente consegue fazer de velocidade ali nele. Me disseram que ele vai a 400 por hora, hein. Me falaram nos comentários. Vamos ver se o espitão consegue tocar o bicho a 400 por hora. Tá clareando o dia, ó. Vai ser legal porque a gente vai conseguir ver ele bem. Cara, que azulão lindo. Deixa eu ver quantas marchas ele tem. Seis marchas. Nossa, véi. Deu uma língua de fogo. Cabulosa, meu. Segura, segura, segura. Tá. Vambora. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Olha só que bacana, galera. Clareando o dia. Clareando o dia. O espitão fora da lei total. No início da estrada. E vamos ver o que a gente consegue fazer de top speed no Nissan GTR. S2. S2 é o coraçãozinho do espitão. Foi, vamos ver. Uhu. Nossa. Vocês viram como ele... Tem uma aderência muito rápida com o chão. É a minha primeira pessoa que é onde o espitão... Pilota melhor o bagulho. Ou guia melhor, né? De acordo com o Rubinho. Uma pena não ter o nitro... Aqui nesse passeio livre. Olha lá. Quantos? 340 e poucos ele pediu marcha. Nossa, o espitão não vai conseguir aqui, é. Essa curvinha já foi suficiente pra gente sair do foco. Tem que ser... Tem que ser retão, galera. Eu vou ter que ir até a... 340 e poucos por hora e ele tava pedindo a quinta marcha ali. Vamos matar. Vamos matar. Meu Deus. Caramba, velho. Nossa, foi pinball. Que que tu fez com o carro, espit? Isso aí foi pra quem... Isso aí foi pra quem gosta de ver uma quebrada de asa muito forte, galera. Sempre tem, né? Sempre tem aqueles que gostam. Vamos até o avenidão lá. Não é avenidão, espit? É um... Como é que se diz, velho? É uma... Autoestrada. Vamos até a autoestrada, galera. Nessa daqui não deu muito certo. Caramba. Olha o que eu fiz com o carro. Olha o que tu fez com o carro. Vamos dar uma analisada. Meu Deus, cara. Podia ser preso aí. Se eu faço isso na vida real com um carro desses, eu ia preso. Mas não dá nada. A gente arruma ele aqui, galera. Só dá uma ligada. Entra no modo foto. Ele tá horrível. Olha só. Isso aqui é um sonho de qualquer um, ó. Acabou. O carro tá estragado? Tá ferrado? Aperte LB. Eu. Isso tá delícia de novo. E é legal que ele continua sujo. Viu que a gente arruma o carro, mas ele continua sujo de pó. Legal. Termina de arrumar o carro. Bem. Dá no meio do guarda-rail. Eu acho que chegamos aqui na autoestrada, né? Bulldog alto. Podia fazer um racha contra esse cara, né? Podia fazer um racha contra esse cara, mas não vou fazer. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, galera. Foi. Dois, três e... Partiu. Agora vai. Pelo menos uns quatrocentos deve dar, né? Trezentos e quarenta e poucos ele pediu a cesta, velho. Vamos ver. Só espero não encontrar o Shelby maldito de novo, né? O Shelby é o terror do espetão. Olha lá. Vai pedir, vai pedir a cesta. Trezentos e quarenta e poucos pediu a cesta. Vamos ver. Será que vai ter pista suficiente para chegar nos quatrocentos? Será que o espetão vai ter braço? Ou pontinhas de dentro suficientes? Chegou! Ih! Fácil. Quatrocentos e oito. Tá indo embora, hein? Quatrocentos e quatorze. Nossa. Quatrocentos e vinte. Vinte e três. Vinte e cinco. Vamos, filhão. Vamos, filhão. Vai, filhão. Acabou. Acabou. Vinte e sete. Ah! Acabou. Me matei. Me matei. Quatrocentos e vinte e sete, galera. Eu consegui fazer. Vocês tinham me dito nos comentários quatrocentos e vinte e oito. Acredito. Acredito muito em vocês. O carro é espetacular. Olha só, velho. Só que o espetão detonou. Ah! Tô apaixonado, galera. S2 total pra esse Nissan GTR. Comecei o vídeo happy lá com o Roadrunner e terminei o vídeo apaixonado. Terminei o vídeo em love pelo Nissan GTR. Olha só. Espetáculo. Galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Passei com um carro e liberei um carro nesse vídeo. No próximo vídeo, acho que vamos liberar mais um carro. Não sei o que que... Tem que levar o carro pra garagem. Vamos dar continuidade aqui na DLC do Veloz e Furiosa, na expansão do Veloz e Furiosa. Vocês estão curtindo bastante. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tanto o Muscle, as corridas. As duas corridas com o Supra. O espetão papou as duas. Show de bola. E depois esse super passeio no Nissan GTR. Que carrão. 427 eu consegui. Que carrão mesmo. Deixa joinha aí. Deixa bastante joinha. Não te esquece. É importante demais pra apoiar pro espetão querer trazer cada vez mais. Clica em adicionar. Coloca nos seus favoritos. E não te esquece de compartilhar. Compartilha geral esse vídeo. Compartilha geral o canal Spitcorp. Nas redes sociais aí que tu tenha perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizada. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. E borrachão final com o GTR pra vocês. Um grande abraço. Uhuuu. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição. Um vídeo que vai ver com o que é da descrição. Um vídeo que vai ser utilizado para abrir. Vamos lá.